Elayas, vem comigo parceria. Vamos nessa. Quando escuto sua voz Estremeço Me dá um nó Sinto o tempo me tocar Como um beijo que ficou no ar Foi bom Como posso te esquecer Seu perfume está em mim Me faz lindo sem querer Tudo passe eu só sei que tem Seu nome Seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, não te esqueço Deito e amanheço Como é bom lembrar Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Amor Amor Como posso te esquecer Seu nome Seu nome Seu nome Seu perfume Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Amor 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 Tchau, tchau.